Fala aí meus amigos, beleza? Entrando para estoque, acabou de entrar hein? Discovery, Land Rover Discovery 2018 Qual versão que é? Vamos ver? Ó, versão Sport HSE SD4 Esse aqui é aquele Discovery com a motorização de 240 cavalos de potência, 51 kg de torque, tá aqui a fronteira, nessa cor cinza, muito bonita Ela está com um pouco mais de 50.000 km rodado, já mostro para vocês ali no painel a quilometragem exata, pneus 235 55, área 19 pneuzão freio a disco nas 4 rodas, freio a disco ventilado 235, 55, área 19 também aqui atrás, nas rodas que traz, lanterna traseira, com esse designer aqui bem exclusivo show né, ele é transparente, meio que um 3D, que aqui ele é liso né, transparente, dentro tem o detalhe da lanterna vermelha, luz de pisca possui câmera traseira, câmera de ré, sensores de estacionamento e ponteira dupla do escapamento, ó ponteirona dupla vamos lá, porta-malas deles aqui tem, é de 454 litros, porta-malas ó, já deixei aberto aqui propositalmente, vou mostrar para vocês o interior, ó nessa cor clara, bege claro, com preto soft touch no painel excelente acabamento, carrão, hein carrão, os retrovisores com rebatimento elétrico mais repetidor de seta tô aqui com a chave essa aqui é a chave se você pressionar o botão aqui, ó de abrir, você consegue abaixar os 4 vidros deixei fechado para mostrar para vocês o rebatimento elétrico do retrovisor vamos destravar, ó destravou deixa eu abrir a porta aqui lá, o retrovisor já abre indicador de ponto cego chave do tipo presencial som assinado Meridian excelente acabamento os carros das Land Rover, Range Rover os botões dos vidros elétricos é por aqui, né do espelho do retrovisor fica aqui na parte de cima aqui apenas para travamento aqui os controles do farol farol automático tem DRL de rodagem diurna vou ligar o carro aqui para vocês e já mostrar o conjunto óptico ligado, ó na verdade tem 69.886 km rodados pé no freio start stop marcando 240 km por hora cidade máxima ali no painel ar-condicionado digital câmbio automático de nove marchas câmbio ZF freio eletrônico freio de mão eletrônico possui essa central multimídia com conectividade celular rádio ainda as câmeras no caso a câmera traseira, né você me segue ali para ver como é que está ali atrás que ajuda bastante na hora de estacionar e manobrar os controles do ar-condicionado os botões mais os botões físicos porta-luva possui manual do proprietário esse aqui possui chave reserva também está guardadinha para cair um papel aqui com iluminação porta-caneta bacana mais um porta-objeto aqui pequenininho não creio que não dá para levar nada porque o carro em movimento pelo gosto de cair os objetos, né aqui no console central nesse plástico preto fosco tem essa redinha dois porta-copos tomada 12 volts você fecha aqui muito bacana e aqui mais um porta-objetos tomada 12 volts entrada USB para carregamento do celular só o Meridian só o Meridian vamos dar uma olhadinha lá fora ah, outra coisa deixa eu mostrar para vocês vou desligar aqui, ó ó o câmbio nesse formato ligou ele abre olha, sai para fora você pode mudar aqui, ó a posição da marcha muito bacana vamos olhar ali fora vou mostrar para vocês o conjunto ótico, ó indicador de ponto cego está ligado ali, hein ligar o farol está desligado ó, pedal shifts para troca de marcha aí, DRL de rodagem de urna mais um projetor único ali bacana tem um farol auxiliar aqui embaixo sensores acessoramento muito bacana carro excelente o carrão, hein disponível à venda acabou de entrar aqui ainda vão fazer a higienização a lavagem aqui, ó está no local prontinho eu já vim gravar para vocês mostrar essa novidade que entrou aqui na traseira conjunto ótico as lanternas em LED, ó que show muito bonito porta-mala de 454 litros com abertura elétrica protetor aqui emborrachado possui o estepe vamos ver que rodagem que é essa aqui área 19 ó, a mesma rodagem inclusive ali de fora peraí, deixa eu ver 2, 3, 5 exatamente o mesmo não é o temporário não rodagem normal normal bacana pra fechar aperta o botão aqui, ó prontinho partiu o viagem disponível à venda vou deixar o preço na descrição do vídeo quem tiver interesse entra em contato mais uma passadinha aqui na parte de trás saída 12 volts só não tem saída de ar-condicionado aqui pros passadinhos de trás uma pena airbags laterais frontais cortina bancos e partido porta-copos show a vista ali na frente pra vocês Discovery Sport 2018 apresentado quem tiver interesse entra em contato e negocie beleza pessoal?